Alô gente abençoada do canal Joelso Florencio Gente, estamos aqui no sítio conhecido como Bela Rosa Aqui é uma chacra de 2 hectares Um mini sítio praticamente Uma localidade show de bola, reservado Ao passar da porteira ali, você não tem casa nenhuma Não tem passagem nenhuma para que outra residência Localidade show de bola, bem tranquila Próxima cidade, daqui para a cidade de Catende Da 1km Você desce aqui, lá em cima você já está vendo A estrada principal, ela tem uma passagem molhada Que você pode consertar aqui embaixo Dá 400 metros para você chegar no asfalto Calçamento também Que eu vou mostrar a vocês em imagem aérea, bem pertinho da cidade 150 mil reais, gente Localidade para plantar muito boa Isso aqui era tudo plantação de milho Tem bastante pés de coqueiro anão Inclusive vocês estão vendo aí Todos com frutos Cerca aos quatro cantos Aqui gente, ó Isso aqui já foi arado uma vez Aqui ele tinha projetado um tanque de peixe Porém não chegou a usar direito Muita fruta, como vocês podem ver O pé de ceriguela está lindo Aqui Pé de cajueiro Já está cheio de maturiz Que é chamado de maturiz aqui Todos com castanhas já Para o fruto chegar Essa parte aqui gente, ela é cercada Mas essa parte de baixo aqui também é dele Ela beira rio ali embaixo Porém o terreno é bem alto Bem extensa aqui Alto que eu digo do nível do rio Olha lá Está vendo? O pessoal passando ali no calçamento Tem uma passagemzinha Que dá para fazer uma passagem molhada Aqui ali embaixo Se a pessoa desejar Se não Tem a estrada que você vai separadamente Aqui pelo O entorno Ali é uma plantação De macaxeira Vocês estão vendo lá Está vendo? Plantação de macaxeira A cidade Aqui bem próximo mesmo Vocês vão ver aí Imagem aérea Água aqui gente É uma água chamada Água do Saai Quem mora em sítio sabe Aqui é uma área urbana Tá? Uma área urbana Documentação compra e venda Mas ele tem As documentações aqui Para escriturar Tá? Ele Você ir no cartório E registrar em cartório Tá? Que é a área urbana Não tem nada a ver com Com Área de governo Alguma coisa do tipo não Tá? Área particular Área urbana Olha só Mais um no canal Joelson Florencio Para você Vou mostrar aqui ó Cajueiro Pé de manga enorme Pé de jambo Inclusive tem um ali Que chega a estar Vermelhinho o chão Tá? Olha que coisa linda Acompanha o vídeo Até o final Olha só Para você ser sempre notificado Em primeira mão O que é que você vai fazer? Ativar o sininho Para você ser notificado Em primeira mão Olha só Olha a visão que você tem Daqui ó Daqui Tá vendo a cidade ali ó Aquela parte ali É a parte da ação De macaxeira Que é dele Tá entendendo? Olha Coqueiro Essa parte de baixo Aqui é toda dele Olha só Que pé de manga Maravilhoso Aqui temos vários outros tipos De pé de manga Pé de laranja Pé de limão Aqui ó O sítio tá só Precisando de um zelo Tá gente? Mais dois hectares Com bastante água Laranja Aqui ó Palmeiras E etc Olha só Pé de jabote cabra Ali ó Olha só esse pé de jambo Como tá aqui ó Vê só esse pé de jambo Como tá Olha só o chão Olha aqui gente ó Esse pé de jambo Como tá aqui em cima ó Vou tentar mostrar pra vocês aqui ó Ó Tem uns dois jambo Não tem? E olha como tá o chão Aqui ó Isso aqui é o que? Pimenta? Pimenta olho de peixe Vendo aí ó Pimenta olho de peixe Essa é aquela roxinha né Rapaz que iluardo É boa Boa Aqui ó Jabote cabra gente ó Como tá aqui ó Pézinho De jabote cabra Tá vendo? Doce não mesmo Ah logo viu Você já tá Você já tá dando ganho Ei Ele tá dando ganho Com um grado E se não tivesse grado Aqui ó Aqui a visão Que você tem aqui ó Tá vendo? Visão Alta Que é a conhecida canaã Tá vendo? Pé de jaco enorme aqui Pézinho de pimenta Ali Parece que eu vou dar uma cabeçada Num pé de pimenta desse Pra eu levar pro sítio Olha Olha Pimentinha olho de peixe Essa é aquela que você come E Come de você chorar Sem Sem ninguém da família morrer Olha aqui ó Esse é o limão do Taiti né? É Limão do Taiti ó Carregado Chega de tá arrastando no chão aqui ó As galhazinhas Limão do Taiti Muito bom Bota bastante viu? Coisa linda Toda a galha aqui flutificando Aqui por baixo E ele só bota de cacho de 4 e 5 4 e 5 Olha o outro aqui ó Tá vendo gente? Bastante limão do Taiti Outro Outro pé aqui de jambo ó Como esse pé de jambo tá também ó Ó Lindo pé de jambo Vamos passar aqui agora Aqui é o galinheiro Né? Galinheirozinho Uma casinha simples gente Porém aconchegante Dá pra você Viver Tranquil Tranquilamente Pézinho de abacatezinho Pelo que eu tô vendo aqui Carregadíssimo Olha só Pézinho de abacate Carregadíssimo Ó Todo novinho Mas Olha só que coisa linda Muito carregado O pézinho de abacate Aqui pelo que eu tô entendendo Posso tá errado Mas ele tá tentando fazer Um enxerto aqui ó Ó gente Aqui Pitanga Pézinho de pitanga Coisa linda Aqui Um pé de acerola Enorme Pé de acerola Enorme aqui Outro pé de abacate Olha só como tá limpinho O terreirozinho aqui ó Tá vendo ó Vou dar um giro aqui pra vocês Tem algum balanço aqui ó Aqui desce tá gente Ele faz rumo lá embaixo Com o campo de futebol Que tem aqui por trás Aqui é um pé de manga espada Aqui temos um pé de jaca Enorme Inclusive ainda com frutos Mostrar a vocês aqui ó Mostrar a vocês Um pé de jaca enorme Inclusive ainda com frutos Energia Internet Aqui gente Só faltou limpar esse pedacinho aqui Mas Olha só Laranja comum Temos mais aqui Goiabeira Temos Graviola Mais graviola Outro pé de manga Enorme É só tirar essa folhagem aqui Deixar tudo bem lindinho Bem filezinho mesmo Pézinho de limão aqui embaixo Vamos lá ver Aqui ó Mais limão Esse aqui tá me parecendo O limão comum Tá Que pra mim Pra mim Cada um é cada um Agora pra mim O limão comum O suco dele é mais Mais gostoso Mas tem gente que gosta de fazer também Com limão taiti Cajueiro aqui também ó Mais Aquela dali é a jabulão Que é a Jamelão Perdão Que é a conhecida também como É Azeitona roxa aqui na região E Outros também conhecem como É Brinco de viúva Tá Olha o pezinho de coco Anão aqui como tá Ó Maravilhoso também Temos aqui também embaixo Que a gente tá agora aqui No limão também comum Olha só Mais limão Olha aí ó Cajueiro Como está aqui ó Logo logo tem caju Tá vendo E aqui A chegada Da propriedade Como já mostrei a vocês Tem duas carreiras de coco descendo Aqui ó Inclusive a azeitona Que é a A jamelão né Conhecida também como Brinco de viúva Tá colocando aqui Já ó Mostrar a vocês Deixa eu pegar uma galinha dela aqui Deixa eu pular aqui Pra mostrar a vocês ó Já tá Frutificando Tá vendo Isso aqui já são Os cachinhos dela E olha que sombra Olha que sombra maravilhosa Aqui ela faz Vê Ali o pé de acerola Grandão Olha só que sombra Tá vendo Pra você fazer seu piquenique Seu almoço Com a família Aqui a chegada Cidade Vocês vão ver aí Imagem aérea Gente A pedida da propriedade Aqui é 150 mil reais 150 mil reais Dois hectares Bastante fruta Casa Com piscina normal aqui Mas eu vou mostrar a vocês Aqui se você quiser rodear de alpendre Já tem Todo o piso Ao entorno Tem o piso ao entorno Aqui ó A palmeira As frutas Aqui Você querendo fazer um alpendre Grande A visão que você vai ter do alpendre é essa Tá Prédio de manga enorme Aqui do lado Aqui É uma área de serviço Tipo uma áreazinha de jogos também Vou mostrar a vocês aqui ó A casinha Aqui é a cozinha Simples tá gente A casa Ó Água Do Saai É uma água boa Inclusive o pessoal Muita gente bebe água do Saai Aqui da região Aqui tem a cozinha Madeiramento ó Vou mostrar a vocês O pessoal sempre cobra Piso queimado Casa Uma sala imensa Tá vendo Telhado novo Todo madeiramento novo Não cabe na ripa Aqui temos um quarto grande Quarto grande Saída pra frente ali Que eu entrei pela cozinha E temos aqui um outro quarto Com suíte Porém essa suíte ainda falta uns acabamento Tá gente Aqui Internet e energia Na localidade De 150 mil reais Tá Dois hectares Gente Aí você pode Pode falar assim Não Joss Tá um pouco caro Não sei o que Não Gente É porque tem o seguinte Uma coisa é você comprar Uma propriedade Com 20 30 quilômetros 30 quilômetros 15 quilômetros Da cidade E aqui não Você vai comprando uma chacra Dentro da cidade Praticamente Vocês podem ver ali Ali é a toja Essa toja aqui É dentro da cidade Tá vendo Ali se eu puxar o zoom aqui Vocês vão ver As casas já Pertinho Pertinho Tá entendendo Aí É o que eu digo As pessoas dizem Não Mas tá caro Porque só bota A quantidade de terra Em visão Não Você tem que botar Muita coisa que conta Também frutas Que tem com abundância Você pode chegar aqui Com sua família Você pode Tirar e fazer Um suco de imediato Tá vendo Sabe quanto foi Que eu paguei No suco de acerola Um dia desse Uma garrafa de Um litro parece Se eu não me engano A gente pagou 11 reais Pra almoçar Tá vendo Aí você chega aqui Tem pé de acerola Pra você fazer suco E vender Abacato aqui Coisa linda Abacato Coqueiro Área pra você plantar Água pra você aguar Canto pra você criar galinha Tudo Tudo que você tem aqui Tá vendo Tem até Tem até um orelhão aqui Que dá pra ligar pra sogra Sabendo que ela não vai atender Aqui Tá vendo Quero ver ela atender Aqui mais Mais limão Aí ó Agora a parte da sogra Foi brincadeira Mas eu quero ver Se ela liga pro Cabo Cabal Vai atender Com uma aqui Que a área já foi Aí Eu brincando Que minha sogra É pra minha mãe Ó Já temos manga aqui Tá vendo Manga Espada Já temos aqui Ó Que beleza Começando Frutificar Já tô ficando alegre Que lá no meu terreno Tem dois pés grandes É isso aí gente Para detalhes Telefone WhatsApp 8958 5020 Falar com o Joelso Floresta Sítio aqui Localizado a um quilômetro Da cidade Chegada muito boa Olha lá Cidade Tá vendo Chegada muito boa E você tá vendo aqui No canal de Joelso Florencio Comenta aí De onde você está assistindo Esse vídeo Compartilha com os amigos Um abração Deus abençoe A todos vocês Tá Show de bola A todos vocês A todos vocês Se inscreva no canal. 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 E aí E aí